MÚSICA 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 A vida do meu, que sabe? É no corona? Por favor Ei, bom mesmo, nem, bem-vindo, eu sou Pijaxu, por isso, que vieta Até que será esse pulo em casa, sabe? Ok, bom, bem-vindo Ei, ei, ei Hoyam, peronê porêmemo conversar E por isso, que, por isso, que a minha ordem Ei, ei, ei E aí 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 Obrigado.